Para o comando, os mortais, estes apoios são apoios aos agricultores e não veem que isto não são apoios aos agricultores, isto são apoios a quem paga baixo salário. Se estes apoios não tiverem, não existirem, o preço dos alimentos tem que disparar. Não podemos pedir aqui ao amigo que faça o leite e ainda ponha dinheiro por cima, agora vou pôr dinheiro. Aqui nesta zona onde está o Francisco, nós chegámos a ter aqui uma ordem coletiva, nessa altura chegaram a ser a volta de 20 ou 22 produtores. Só que nesta parte aqui, quantos produtores estamos na Frasília? Aqui uns 10. Nem são tantos, com 7 até 8. Sim, pronto, já estava a dizer 10, mas pronto. Há 30 anos nos dizem que a União Europeia não deixa. Tudo o que se quer fazer a União Europeia não deixa. Há sempre, há sempre, e isto revela que os espanhóis defendem os seus e é natural, é natural. E vão fazendo. E vão fazendo. E não são impedidos, porque há de facto, há mecanismos, há formas. Nós somos um avançoso país, é necessitário, tem milho, faz grandes importações de milho. Não sei porque, de facto, a gente não pode produzir os nossos copos, temos que deixar uma percentagem. Agora nós aqui, só não semeamos milho no jardim, às vezes dizemos isso, não nos deixam trabalhar. No fim de semana passada, houve uma notícia que ia passar um poupão no Brasil, ali na zona central. Na segunda-feira, a bolsa de chicago disparou logo, não seria? Logo mesmo. Um país que não produz, não pode sobreviver. Imaginemos o encerramento das fronteiras, imaginemos que um país que importa muito em termos de alimentação, as consequências que teria num processo de agravamento, designadamente, da situação de saúde pública que existe neste momento. Um setor, um setor onde já chegaram a ser setenta mil produtores. Neste momento está reduzidíssimo, enfim, sete mil, portanto, ou menos. Este esforço titânico que os produtores fizeram, de se unir, de se associar, de se organizar para dar resposta, portanto, aos problemas, não teve do outro lado, da parte dos sucessivos governos, uma resposta cabal que corresponde aos interesses nacionais. Eles não querem o céu e a terra, portanto, querem apenas produzir. Criar condições não é produzir para aquecer, portanto, é produzir com a devida compensação do seu trabalho, da sua ação, da sua intervenção para bem do país. Estas experiências concretas, de quem tem a prática concreta, o conhecimento dos problemas, mas que nos ajuda a reforçar esta ideia da indispensabilidade da produção nacional, da necessidade de corresponder aos interesses dos produtores, da necessidade que existe de termos, portanto, garantia, particularmente naquilo que é vital para a nossa vida, que é a alimentação. Levaremos este conjunto de preocupações na Assembleia da República ou fora dela, portanto, daremos expressão a esta visita que aqui realizamos. ... ... ...